Fala galerinha tudo bem com vocês galera que tenta e ganha PJ aqui para mais um vídeo que eu tentei ganhei e galera hoje vamos tentar fazer um saque aqui no free cash isso mesmo você não assistiu o vídeo sobre o free cash vai aparecer no card nesse exato momento e também vou deixar aí na descrição tá bom vai lá assistir depois você volta aqui o free cash só resumindo uma plataforma de cumprimento de tarefas isso mesmo aqui você tem várias empresas que oferecem tarefas tá bom que morar de ofertas e aí com essas ofertas você vai ganhando pontos esses pontos podem ser trocados por dinheiro você tem aí tarefas de pesquisas tem tarefas de baixar aplicativos baixar jogos utilizar sites e etc e aí você vai ganhando pontos depois você troca por dinheiro que tem que vocês vão gostar é fazer destaque e agora pessoal vou mostrar aqui para vocês o nosso saque aqui eu tô com 4.537 pontos ele dá mais ou menos 4 dólares e 54 que a gente vai fazer vamos sacar isso aqui vou clicar aqui em saque tem enrolação tá bom porque o vídeo sobre o free cash já tá aí no canal só você assistir e vou fazer o saque aqui ó a gente tem várias opções de saque a gente tem PayPal tem Bitcoin dá para mandar por steak também tá bom em LTC você ganha até 10 por cento a mais aí aqui olha só dá para sacar em Ethereum Litecoin e Dogecoin você também pode trocar aí por gift cards da Amazon Visa Google Play Apple Netflix e os cambacuados aqui embaixo você também pode utilizar em jogos como CSGO Fortnite Roblox League of Legends e Valorant e eu que não sou bobo nem nada eu vou sacar aqui em Bitcoin eu vou sacar não criptomoedas não sei se eu saco em Bitcoin não sei se eu saco em Dogecoin acho que eu vou sacar em Bitcoin deixa eu ver aqui depende da taxa né pessoal só lembrar eu tenho só quatro dólares e cinquenta então vamos ver aqui que dá para sacar isso aqui é um endereço tá pedindo endereço aqui que pessoal pode inserir o meu endereço da Coinbase tá bom ou o endereço de Bitcoin eu vou clicar aqui da Coinbase para mandar para minha Coinbase a Coinbase e-mail não sei o que lá acho aqui o e-mail Coinbase para sua conta Coinbase beleza colocar aqui o meu e-mail da Coinbase e essa aqui é a minha pontuação o mínimo é 100 moedas você tá sacando para Coinbase como eu tenho quatro mil quinhentas e trinta e sete vou sacar tudo logo quatro mil quinhentos e trinta e sete é isso aí vai dar olha só vinte mil oitocentos e nove satoshis vamos ver se confere isso colocar aqui BTC hoje aqui eu vou colocar dólar né porque tá em dólar ali dólar americano e aqui eu vou colocar quatro é dólares e cinquenta e três dólares quinta e três sete ok aí pessoal dá isso mesmo 0.00021 aqui ó tá quase mais ou menos isso mesmo clicar aqui em saque no momento estamos sem estoque no entanto você pode retirar o Bitcoin diretamente para o seu endereço de criptomoeda Ah tá não tá retirando para Coinbase né beleza então vou tentar sacar em outro outro modo aqui sabe o que eu vou fazer pessoal vou sacar aqui logo é para Payer você não tem uma conta na Payer crie sua conta o link na descrição beleza recomendo super recomendo você criar uma conta na Payer eu vou colocar aqui o deposit no BTC vou copiar aqui o endereço copiei o meu endereço só traduzir aqui para confirmar aceitamos transferência de mixers e remetente de outros grupos de risco Ah tá entendi ok escolher uma conta tal é isso mesmo eu quero o colocar o endereço de btc meu parceiro eu vou colocar o endereço aqui eu vou colocar o montante aqui ó e fodeu 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 porque o mínimo é cinco dólares cinco dólares eu não tenho pessoal um ver outro aqui que vem dogecoin Ah tá dogecoin dá para sacar então volta aqui volta aqui vem aqui em dogecoin cadê cadê você vai estar aqui ó doge depósito aí eu venho aqui copio aí eu colo aí eu venho aqui coloco o minhas moedas 5 3 7 vai dar isso aqui em dogecoin e eu clico em sacar realizada com sucesso vamos ver aqui pessoal tá zerado né vocês viram lá que tava zerado vamos atualizar aqui agora atualizar vamos atualizar a verdade com sucesso tá eu tenho opinião sobre nosso site tá beleza vou esperar um pouquinho pessoal para poder ver se vai cair tá bom e aí caindo eu já mostro aqui para vocês beleza pessoal olha só aqui na minha conta já tá mostrando que chegou só que ele tem processo ainda porque tem que passar por 30 confirmações tá bom mas olha aqui ele montante que eu saquei lá que a pouco ele vai ser contabilizado na minha conta e aí eu volto aqui para confirmar para vocês e recebeu olha só aqui 63 doges 4 dólares e 44 centis vocês viram lá que eu tinha 4 dólares e 50 né não teve uma taxinha ou foi a desvalorização do doge também mas não tem problema é criptomoeda meu filho criptomoeda tanto valoriza quanto cai também fica tranquilo beleza mas isso aí pessoal o free cash pagou via dogecoin aqui aqui no peir então é isso aí propaganda do peir para você utilize peir que você recebe o dólar recebe rublos recebe euro e de com o sdt várias criptomoedas mano o peir é top recebe tudo eu tô usando muito ele nas plataformas para receber em rubro beleza tem muitos vídeos aqui no canal sobre plataformas que pagam aí em rubro só dá uma pesquisada isso vai encontrar e muito obrigado tem assistido muito obrigado vocês viram aí que o free cash tá pagando de boas e é isso aí pessoal utilize o free cash manda para os amigos esse vídeo que eu tenho certeza que eles vão gostar boa sorte para vocês e bons ganhos fui